A passagem da lâmpada é uma data muito especial no curso de enfermagem e a nossa inspiração de hoje é sobre este momento incrível. Fica comigo e venha conferir logo depois da vinheta e já se inscreva! Uma noite especial merece uma decoração especial. A passagem da lâmpada significa a conclusão de uma etapa. Na vida de pessoas que irão abençoar vidas, que é do curso de enfermagem. Temos aqui o dia da solenidade. Todas as cadeiras encapadas, as flores em branco, uma lâmpada grande que representa este símbolo da passagem. Se você chegou até aqui, você está buscando inspirações para essa noite especial na vida dos seus formandos. Ou você conhece os formandos do curso-alvo. Seja qual for as duas opções, é uma satisfação ter você aqui no nosso canal. Seja sempre muito bem-vindo. Se tiver alguma dúvida, pode deixar aí no comentário. É uma satisfação responder e compartilhar um pouquinho do nosso conhecimento com vocês. Um grande beijo e até o nosso próximo vídeo. E valeu! E valeu! E valeu! E valeu! E valeu! E valeu!